Pagou mais que era na concorrência? Problema é seu, problema é seu, quem mandou comprar na concorrência não fui eu! Não mesmo, e perder bota fora, você tá é doido, né Coelho? É patroa! Vamos vender, olha esse sofá cama que moderno, com opção de cores, chiquérrimo, por 12 parcelas de 179 reais. Que é uma mesa linda, com 8 cadeiras, olha Coelho, que tudo vira tonalizado. Por aí é o preço só da mesa, aqui é a mesa com 6 cadeiras, 12 parcelas de 279 reais. E o primeiro pagamento é só pra janeiro, Isa! E prepara que eu tô chegando, olha que esse conjunto de 2 e 3 lugares, 100% cor, exclusividade, a pronta entrega. É só aqui que você paga esse preço, hein? 12 parcelinhas de 2, 3, 9 e o primeiro pagamento de novo, poderosa! Todo mundo já sabe, Isa, é só pra janeiro! E tá aberta de domingo a domingo! Tu espera pra vir pra cá! Tá aberto! Tchau, você mora!